Suas Majestades Imperiais e as Princesas Isabel e Leopoldina. Dom Pedro abriu os salões para que Isabel e Leopoldina conheçam os pretendentes. Mas os dois príncipes têm que ficar espertos. Altezas, estão muito lindas as duas. Concede a uma? Com muito gosto. Hoje, nos tempos do Imperador. Hoje, nos tempos do Imperador.